A série Salvation mostra muitos detalhes do que estamos estudando nesse canal. É por isso que iremos falar do ser e uma função desconhecida para muitas pessoas. E é claro que se as autoridades sabem de um astro gigantesco que está a caminho da Terra, eles não iriam dizer. Mas todos os meses temos novas notícias de armas de defesa contra asteroides e investimentos bilionários para esse fim. E o uso de energia cinética é apenas a ponta do iceberg. O grande objetivo é dominar a energia escura e através do ser criar as bombas de antimatéria. E qual a capacidade destrutiva de uma bomba como essa? Os cientistas sabem que a única forma de destruir um astro gigantesco seria com a antimatéria. E esse é um dos grandes motivos por que irão criar o FHC muito maior que o LHC. Agora prestem muita atenção. A série Salvation foi cancelada, mas nos deixou muitos rastros do que realmente pode estar acontecendo. E o livro Anjos e Demônios, de Dan Brown, conta a incrível jornada de Robert Langton. E em sua jornada, ele tem que impedir que uma bomba composta por partículas de antimatéria destruam o Vaticano. E você pode ter certeza, assim que eles tiverem, essa tecnologia de armas com bombas de antimatéria, o mundo jamais será o mesmo. Eu te digo, o céu está caindo. E nem toda essa tecnologia seria capaz de destruir um astro tão grande quanto o Nibiru. Mas claro, não resta dúvida, que com uma bomba de antimatéria, não só o Nibiru, mas também, um planeta inteiro pode ser destruído. Apenas um grama de antiprótons equivale a aproximadamente 6 vezes 1.016 partículas. Em resumo, apenas 2 gramas de antimatéria já equivalem a uma bomba como a que explodiu em Hiroshima. Mas com a energia escura e a matéria escura, não sabemos o que realmente pode acontecer. Apenas um grama de antimatéria. A CIDADE NO BRASIL